Pronto, a piscadinha já existe, já acabou, já tá resolvido, mano. Agora vamos complicar isso aqui. Que é assim que a gente trabalha, né? Complicando as coisas. Se for fácil, não tem graça, né? Pois é. Tá, vamos lá, vamos lá. Tô pensando aqui num... Tentando fazer aquele design super simples aqui. Design super simples sempre facilita o nosso trabalho, hein? Beleza, temos um rostinho aqui. E aí? E aí? Calma aí, calma aí que eu tô olhando a mensagem do trabalho ao mesmo tempo que eu faço o bagulho aqui. Beleza, e aí o que que eu tô pensando aqui? Dá uma piscadinha de um olho só, um pouquinho charmosinho assim, né? Vamos ver se rola, vamos ver se rola. Esqueci de fazer a pupila, né? Aqui, olhando pra frente. Aí aqui, na verdade eu vou apagar ele tudo e vou fazer de novo. E aqui eu tenho que começar a pensar em outras coisas. Eu quero que ele dê uma mexidinha no rosto. Então isso aqui, por exemplo, ó. Eu quero que ele dê uma leve girada do rosto nesse sentido. Então o que que a gente vai fazer, ó. Isso aqui aumenta e isso aqui diminui. A gente vai ter o olho aqui e o olho piscado aqui. Esse nariz que antes vinha daqui do meio, agora ele vem dessa perspectiva. Então eu estou tirando isso aqui da cabeça? Não, eu tô fazendo o quê? Eu tô girando objetos tridimensionais. Né? Tipo, a cabeça dele é uma caixa. Se o rosto dele é um... É uma caixa. Na verdade ele é tridimensional, né? Ele é um cubo. Aí você faz o quê na hora de virar o rosto? Você gira... Esse cubo. Certo? Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. Fonte, confia. Não, mas boneco de palitinho funciona também, mano. Funciona. Dá pra aplicar todos os princípios da animação no bonequinho de palitinho. It's me, Mario. Mas não pode esquecer que eu tô tentando simplificar o bagulho, né? Aí eu vou dar uma roubada e dar uma giradinha pra direita. Por quê? Porque, ó... Vai dar a impressão de que ele girou o rosto. Ó, que legal. Ó, que gostosinho. A gente vai tirando as guias e vai ajustando os... Como é que chama? A gente vai tirando as guias e vai ajustando os desenhos. Não tem caô. Tchau, tchau, tchau. Um, 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 um... All right. Beleza, eu tô feliz, tô feliz. Ele parece estar piscando. Vamos fazer a sobrancelhinha aqui. Ela faz toda a diferença aqui. Vamos fazer a sobrancelha aqui. Simplificando o design. Show de bola. Aí, pra isso aqui ficar muito maneiro, a gente consegue dar um sorrisinho também. Já tô aqui mesmo, né? O famoso já tô aqui. Vamos fazer a sobrancelha aqui. E aí, Mauro? Beleza, e aí, vamos pra antecipação. Nessa antecipação, é uma variação muito pequenininha dessa mesma pose. Então, eu quase não vou alterar ela. Só nos bloques, né? O bloquem é a parte mais difícil. Passou do bloquem, tá resolvido já. Ó, como é que a antecipação é uma variação muito pequena da própria pose. Agora, a gente começa a intervalar. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou desacelerar. Por que eu quero desacelerar? Porque eu quero que seja visto o olho dando aquela apertadinha aqui. Então, pra isso funcionar, o primeiro frame já é lá no meio. Hoje eu vou fazer um exercíciozinho só, porque eu tô completamente sem motivação. Mas, nunca esqueçam, que a motivação é só um detalhe. A gente nunca pode esperar contar com a motivação. Então, por isso que eu tô aqui mesmo sem motivação nenhuma. A motivação é só um engodo. É só pra gente dizer que eu não tô com ela e deixar de fazer as coisas por causa disso. Né? Não faz sentido. Porque assim, ó. Se. Se. O meu critério pra fazer alguma coisa ou não é a minha motivação. Significa que essa coisa não é importante. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. Porque se o fato de você, né. Estar motivado ou estar desmotivado é o suficiente pra você não fazer, aquela coisa não é importante. Estão percebendo que eu não dou, eu não fico dando play? Eu não preciso da play porque eu sei o que eu tô fazendo. Como assim eu sei o que eu tô fazendo? Eu sei se eu tô acelerando, se eu tô desacelerando. Os meus intervalos estão no meio porque eu tô vendo eles, tá vendo? Eu não sei. Então, eu acho que eu tô dando pra você. Não sei o que eu tô falando. Eu tô desacelerando. E aí que eu tô dando pra você. Eu tô desacelerando. Então, eu tô desacelerando. Eu tô desacelerando. Tchau. E é isso. E é só continuar o processo. Mais uns dois intervalinhos. E é isso. 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 Vamos lá. Intervalo aqui, ó. É a parte mais fácil. Que é só fazer a linha exatamente no meio. Não tem nem o que pensar, mano. Por causa do olhão? Por causa do olhão? É mesmo, tipo... É mó complicado, é mó chato fazer essa porra. E aí, ó. Agora eu fiz o olho ali, eu tenho que tirar porque ele tá piscando. Ah, entendi, você tomou propaganda. Ah, isso quer dizer que eu estou com uns 50 inscritos já. Olha só, isso quer dizer que já rola propaganda e já rola pontinhos no canal. E aí, ó. E aí, ó. Pra ficar mais bonitinho, eu vou fazer mais umzinho. Cadê, 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 cadê? E aí, ó. E aí, agora, tá vendo? Os dois desenhos, o verde e o vermelho, que é o anterior e o próximo, eles já estão muito próximos uns dos outros. Então, aqui, começa a precisar ter uma tensão um pouquinho maior, né, pra não fazer muito perdido os traços, porque eles começam a importar mais, né, senão a animação fica com aquela vibe toda tremida. Tem gente que acha maneiro, mas eu particularmente não curto, não. É muito louco pensar nessa parada, porque, assim, isso é um problema, né, é um erro de animação que alguém assumiu como linguagem, falou deixa assim. E... Porque é mó trampo, né, fazer isso alinhadinho, retinho, sem um computador. E aí, isso definiu uma linguagem por tantos anos, porque você não tinha como fazer um trabalho preciso, que hoje as pessoas sentem que precisa ser como aquela época. E aí, simulam... As pessoas simulam o efeito, mano, de tremido. Tipo, você faz a animação sem estar tremida, e as pessoas querem, entre aspas, soluções pra conseguir dar a sensação de tremido. Eu acho isso muito surreal. Tem 400 frames já, porra... Definiu um entusiasta de vinil. É uma verdade, é uma verdade. Caralho, é exatamente isso, mano. Mas tem uma galera que é tarada nessa porra ainda, saca? Não, porque... Nossa, o que eu conheço de gente que diz assim... Não, porque quando a animação tá no lápis, você sente ela diferente. Ah, mano... Ah, mano... Calma aí, relaxa, mano. Toma aqui um suquinho de groselha, vamos relaxar. Deixa eu te contar um negócio, a gente tá em 2021. 400 frames. Eu vou pensar sobre o que eu vou botar pra comprar com isso aí, mano. Acho que eu vou botar pra vender um review. Eu acho que eu vou botar umas aulas específicas pra comprar, que a galera consegue comprar em conjunto, saca? Tipo, todo mundo junta um valor pra comprar uma aula específica. Porque aí é uma forma de eu saber também se a galera tem interesse, se não. Hoje eu não avisei quase ninguém também, né, que eu fiz a porra da live. Porque até 3 minutos antes eu tava com zero vontade de fazer a live. Mas tô aqui, tô aqui fazendo. Tô aqui fazendo exercício de número 6. Como é que é? É tipo o Sebastião Salgado fingindo que não edita as fotos dele. Que belo é esse aí? Eu não conheço, não. Ele meteu essa aqui? Como é que é? Não, mas as fotos dele não tem edição, mano. Tem? Porra, é o Sebastião Salgado, mano. Como que tem edição nas fotos dele? Será? Aqui, ó, não sei se vocês estão notando. Eu tô fazendo a deformação da boca, mas a parte de cima da boca, ela não se desloca muito. Vou te dizer porquê. Porque na nossa estrutura do crânio... A gente tem isso aqui, mais ou menos. E aí, a parte que se mexe... E aí, a parte que se mexe... É uma parte externa. Né? É isso aqui que... É isso aqui que se desloca quando a gente fala, né? Então, a parte de baixo da boca não... É ela que se mexe pra caralho. A parte de cima fica... É igual a parte externa da sobrancelha. A gente quase não mexe a parte externa da sobrancelha. Usa um monte de eufemismos, mas não admite de que edita. E dá um tratamento, né? Dá um carinho na foto, é isso? É isso que ele diz por aí? Mano, pra mim... Eu jurava que ele sempre editou... Que ele nunca editou nada. Lembrei da página... Como é que é? Sebastião Salgados. E aí, só pra terminar essa picadinha aqui, vamos fazer mais um perto do final da antecipação. E aí, ó... E aí... E aí, ó... E aí, ó... Todo o resto eu estou fazendo o desenho um pouquinho mais perto da linha verde Menos o nariz, que eu estou fazendo bem no meio Sabe por quê? Porque o nariz está mais próximo da cama Então ele tem um efeito de paralaxe Quando você move o rosto, proporcionalmente o nariz se desloca um pouquinho mais Porque ele está mais distante do plano do seu rosto Traço mais reto Que vocês poderiam ter acesso hoje Não tem um desenhista nessa Twitch toda fazendo um círculo mais redondinho que o meu Não tem, não tem, pode procurar Ah, mano Eu nunca prometi precisão para vocês Nunca prometi Tecnicamente eu nunca prometi nada, né? Mas a pessoa, agora que eu pensei que a pessoa se inscreve Já ganha 400 de negócio Vou ter que botar os negócios caros, né? Vamos lá Vamos lá, agora a gente está de olho nesse aqui Ah, achei bonitinho, mano Vamos lá, agora a gente está de olho nesse aqui Isso aqui já é firula que eu estou fazendo E aí eu estou começando a descer essa pálpebra aqui antes daqui, né? Porque eu sinto que vai ficar mais maneiro Isso aqui também não precisa existir porque é só uma referência Uma trampa para fazer as linhas e aí eu estou apagando, né? Burro para cacete Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, eu estou bem satisfeito com esse resultado Acho que temos mais um exercício massa na nossa lista Por uma questão de coerência Eu vou pintar os olhinhos desse menino aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Temos dois exercícios, ou temos um exercício, dois do mesmo conceito, né? Esse aqui dá para crescer um pouquinho. Vale mencionar aqui, eu deixei aqui na antecipação, eu deixei três frames e não dois. Olha, eu não fiz a linha aqui. Vamos dar uma roubada, maroto? Pronto. O pior é que isso faz diferença, né, mano? Bizarro. Acho que meu vizinho chegou. Brabíssimo. Com uma buzinha de carro de palhaço. Tem um monte de rabisco esse aqui que eu não lembro o que eu fiz. Curti, curti. Curti, tô feliz, tô satisfeito. Por que ele tá sumindo? Não sei. Beleza, mais um pra conta. Parece que esse aqui tá olhando meio sem graça para o outro, né? Tipo, que caralho de piscado. Beleza. Eu tô completamente sem energia para fazer um segundo exercício. Definitivamente eu não tô na vibe hoje. Mas cumpri a meta, que é um exercício por terça-feira. Então, tamo indo bem. Deixa eu editar aqui na paginazinha do... Da própria Twitch, na minha listinha. Exercício. Nossa senhora. Personagem piscando resolvido. Na próxima é o personagem pensando. Ok. Pensando parece mais fácil. Ô, pensando parece divertido. Um tá seduzindo e o outro tá constrangido. Faz sentido. Temos uma história sendo contada aqui. Cadê? Ah, mano. Ficou muito bonitinho. Deixa eu tirar essa chave aqui também que tá me incomodando. O senhor cabeça de pentágono. De hexágono. Não é um... E o que é isso aqui? Três, seis, sete, oito. É um octógono. Caralho, a cabeça dele é um octógono. Mas tá vendo? A sensação de que o rostinho dele vira, mano. Isso aqui é importante pra cacete quando a gente tá animando. É isso, galera. Por hoje é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Vocês são ótimos como sempre. Eu provavelmente vou fazer mais lives durante a semana. Lives curtinhas. Porque eu tenho aula. Enfim, tem outras coisas pra fazer mais tarde. E eu acho que se eu sempre conseguir fazer uma livezinha de uma hora todo dia, de repente... Vou tentar. Não vou prometer, não. Vou tentar. E em outubro eu vou fazer aquele esquemão de fazer uma animação pro Dia das Bruxas, né? Aí eu vou levar outubro inteiro fazendo essa animação do Dia das Bruxas. O que que eu vou fazer? Não sei. A gente vai conversando em live. Vocês dão a ideia. E a gente vai vendo onde a gente chega. Valeu, meus queridos. Tô cansado. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.